O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco em descar Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco em descar Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Ou se o vento sofrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento sofrerá O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Deus Ao filho de Davi E ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele o vento sofrerá O vento sofrerá O vento sofrerá Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barco em descar Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Ou se o vento sofrerá Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Jesus de Nazaré Se o vento sofrerá Se o vento sofrerá Contra a tua vida Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O vento a ti me escutou Jesus de Nazaré Se o vento sofrerá 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 Amém